O protagonismo dos estudantes é incentivado pelo Desafio Criativos da Escola, uma iniciativa do Instituto Alana em parceria com o Instituto Votorantim. Um dos projetos apresentados foi o Monitor Solidário, onde os alunos ajudaram os colegas com dificuldade em horários alternativos. Como é que eram suas notas no início do ano e como é que estão agora? Minha nota no início do ano era nota baixa, era 3, 2, 4. Aí ele me ajudou e foi daí que eu vi que eu estava melhorando muito. Turmas de alfabetização também mostraram atitude. Nós fizemos uma sequência didática sobre o sítio do Picapau Amarelo. Fizemos uma pesquisa de campos e aí o que aconteceu? Nós fizemos todo o trabalho envolvido ao sítio do Picapau Amarelo. Tivemos dança, tivemos dramatizações, vários tipos de atividade. A gente valoriza muito o protagonismo dos alunos e isso para a gente é o mais importante, porque o projeto tem como objetivo que as crianças tragam soluções para problemas que existem nas escolas, que elas querem melhorar.